O mais importante era fazer o nosso trabalho, e acho que conseguimos, queríamos muito conquistar estes três pontos, estamos muito mais perto do nosso objetivo, sabemos também que a semana que vem vai ser muito importante, muito anulado de algumas equipas, mas nós fizemos o que nos competia, trabalhámos bem, fizemos uma boa primeira parte, um jogo dividido, com várias oportunidades para o lado e para o outro, e na segunda parte entrámos a fazer o gol, e depois soubemos sofrer, os jogadores foram os jogadores campeões, porque acreditam muito e sabem no que tem que fazer, sabendo que do outro lado também tinha uma equipa com muita qualidade, que passa o seu jogo pela circulação de bola, e nós soubemos fechar muitos passos, tentaram também criar algumas situações de bola parada, mas penso que tenho que dar-lhes parabéns aos nossos jogadores, aos nossos adeptos, que foram muito importantes desde a nossa chegada aqui ao estádio até ao fim, por isso acho que vamos para casa satisfeitos por aquilo que fizemos hoje e conquistar os três pontos.